Enxuga as lágrimas, Jesus te ama Enxuga as lágrimas, Jesus te ama O meu irmão está sozinho na batalha Quem nunca fala está olhando por você Oh, quantas vezes você já esteve pior Cabeça cheia sem saber o que fazer Mas quando um dia caindo ao redor As mãos divina estavam perto de você Peito, mágoa do coração partido Não é motivo pra desanimar Olha o cavalo inteiro a vida em ti Ah, meu Jesus morreu no teu lugar Oh, quantas vezes você já esteve pior Cabeça cheia sem saber o que fazer Mas quando um dia caindo ao redor As mãos divina estavam perto de você Peito, mágoa do coração partido Não é motivo pra desanimar Olha o cavalo inteiro a vida em ti Ah, meu Jesus morreu no teu lugar Oh, quantas vezes você já esteve pior Oh, quantas vezes você já esteve pior Cabeça cheia sem saber o que fazer Mas quando um dia caindo ao redor Mas quando um dia caindo ao redor